Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo, é todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim, eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim, eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Mais um do repertório que machuca Aí o meu parceiro tá assim, já acorda Tem que respeitar uma canção Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Na de som, ferinha Deus é a forma pra ti Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Que pudesse me amar Eu vou pirar Se você um dia me deixar Presta atenção nessa música Porque essa história acontece Com muita gente Escute aí Que idiota Como teve coragem de prender Um anjo desses na gaiola Que idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vive pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem De você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender Um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vive pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem De você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Não tem volta Sou estela atual Idiota Oh vida Se você não for insofrível Coloca o capacete Que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adição Ferinha Essa é pesada demais Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é a Sucesso Nath Super e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Oh, 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 oh Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho Eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho Eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você Dói Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um Mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você 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 Tá reservada pra guardar Seus esquecidos Quanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Os porta-mala Disparador de alarme Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Antes de tu impostar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu impostar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Tudo que foi inventar Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não me ama Uma moça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remengado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você O repertório que machuca, velho Veja só você Por aí Por aí Sofrendo Beba Beba Outra dose Porque Eu sei Que tá Doendo Fiz a minha parte Eu sei Você Falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Beba a sua pabuagem com cachaça Se queimou a língua Se queimou a língua Esferrai com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Eu passei o Tiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí Sofrendo Beba Beba Outra dose Porque Eu sei Que tá Doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você Falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida E beba E beba Sua pabuagem com cachaça Se queimou a língua Esferrai com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu Puta que pariu E o pior É que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandudinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandudinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandudinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim O repertório que machuca, velho Veja só você Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não Eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Eu saí da sua vida Eu não saio com a minha parte Eu não saio da sua vida 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 Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Eu passei o Tiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com tachaça Se queimou a língua, esfria e com braço Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser O repertório que machuca Procurei Procurei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viva em meu hotel Amo o tempo inteiro Só você Eu sem você Euập em meu hotel Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro E vai valer a pena